Olá pessoal, meu nome é Debra Leone, eu sou terapeuta holístico homeopata, estou aqui hoje para falar de mais um floral de bar, eu vou falar do elme. O elme, gente, é o floral daquelas pessoas que estão com excesso de responsabilidade, então elas estão com aquela sobrecarga momentânea e aí elas acham que não vão ser capaz de dar conta, porque está com muita coisa, ou é muito estudo, é muito trabalho, e aí elas começam a ficar opressivas, com essa sensação de opressão, porque acham que não vão dar conta, ficam nervosas, aí entram em colapso nervoso, tem crise nervosa, tem palpitação, não consegue se concentrar, esse floral ajuda para aquela pessoa também que está com cansaço físico e mental, ou aquele aluno que está com muito estudo, já não está mais conseguindo se concentrar, está cansado, ele vai servir muito bem para trazer uma harmonização, para ajudar a pessoa que ela vai dar conta e que ela tem que fazer tudo dentro do seu ritmo, uma coisa de cada vez, serve para aquelas pessoas que estão em momentos de brigas, naquele momento de separação, de briga pela guarda dos filhos, e aí fica com aquela sensação de opressão, depressão, enfim, esse floral vai trazer essa harmonização, então quem está passando por um período assim, de se sentir muito cobrado, com excesso de responsabilidade e oprimido, esse floral é bem indicado, né? Então fica a dica de hoje, gostando do vídeo, dê o seu like, compartilhem, meu nome é Debra Leone, Leone, né? Eu tenho o canal no YouTube e tenho o site, é só procurar Debra Leone Terapias Holísticas, né? Eu faço atendimento com meupatia, floral de bar, baralho cigano, faço atendimento online pela chamada e vídeo, tendo um atendimento para entrar em contato. Até o próximo vídeo!